Aqui Portugal, Moçambique. Este é o programa A Voz de Moçambique. This is Lorenzo Marques Radio, for non-stop have you listening for 24 hours right around the clock. This is Lorenzo Marques, for all of you, for all of Portugal, Moçambique. Eu gosto de cá estar, como já disse, mas gostava também muito de passar o Natal em casa, em virtude de ser o quarto que passe fora. Mas não é possível, em virtude do pessoal, ainda não ter vindo, renderme. Mas estou a terminar a comissão, até por fazer 26 meses, coisa que falta já há pouco. É muito desgastante, primeiro porque se está num quartelamento isolado, pode ter população abé ou não ter, uma relação que se cria, enfim, atenua, digamos assim, o isolamento. Um sítio onde estavam a quartelamento de malta da província, que estavam há cerca de 10 ou 12 meses sem verem uma mulher, completamente isolados, e que estavam todos numa situação bastante confusa em termos psicológicos. Não só pela ausência do elemento feminino, mas também por ausência do convívio, de verem outras pessoas. O Dornier, quando apareceu o Dornier, que era o aviãozinho, que fazia um avião de reconhecimento, mas que levava ao correio, essas coisas, levava às vezes os frescos, não é? Quando se ouvia um rio lá e veio o Dornier, era uma alegria, ia tudo para a pista e tal, grande festa e não sei o quê. Só de não sempre abedava ao piloto, porque ele não podia beber muito, porque tinha que voltar com o avião. Pronto, era sempre um momento de festa e de grande alegria, etc. Esses tipos estavam de tal ordem, só ia lá o avião quando havia feridos. E o avião só levava frescos quando tinha que ler. Das forças humanas, económicas, da capacidade de resposta, não se pode esquecer que, para acompanhar a guerra, a base, digamos assim, estava a centenas, a milhares de quilómetros, não é? A base, digamos assim, onde estavam as reservas fundamentais. E depois já não há capacidade, do ponto de vista dos sociais do quadro permanente, começam a esgotar-se e começam a serem capitães, etc. Era rara a coluna que não se partisse, uma, duas, três viaturas, porque acionávamos muitas minas e, portanto, os berlis, a que normalmente as pisavam e ficavam destruídas. E, portanto, nós chegávamos ao ponto de que éramos informações... No dia 1 de janeiro de 1972, eu fiz a humilha sobre a paz num país, ou num território que estava em guerra. E, no meio dessa humilha, eu denunciei massacres. Massacres dos quais eu tinha conhecimento desde maio, ano anterior, portanto, 71, até novembro. Dentro disto tudo, denunciei colonialismo, denunciei que os soldados que iam para lá forçados, que não tinham ali nada a defender, e que lhe metíamos na cabeça que vinham defender aquilo que era nosso. Fui, assim, um bocado duro. Critiquei também o facto de um africano, fazendo o mesmo serviço que fazia um branco, um europeu. Então, o africano ganhava metade. Foi isto que depois fui acusado. Estava ligado às possessões comunistas, e então queria tornar Moçambique independente. Eu devo dizer que, de 31 padres que eu tive no Niassa, 16, isto é um pouco mais de metade, tiveram processo na PIDE. Quando estive na cadeia, eu estive com mais outro padre português e com dois espanhóis. E os dois padres espanhóis tinham sido, tinham sepultado os corpos carbonizados nos massacres que tinha havido na zona de Mocumbura. Foi isto que eu denunciei. E estes padres tiveram dois anos na cadeia e nunca foram ouvidos. E foram cometidos quando nós estávamos na prisão. Enquanto as forças armadas sustentam o combate na Guiné, em Angola e em Moçambique, e nas chancelerias, a diplomacia portuguesa faz parte, faz frente a tantas incompreensões, não nos é ilícito afrouxar a vigilância na retaguarda. Em tal situação de emergência, há que continuar a pedir sacrifícios a todos, inclusivamente em algumas liberdades que se desejaria ver restaurar. Pisei a mina, fiquei amputado numa perna e saí, vim para o hospital. E para se ter a ideia da tensão que a gente vive, eu nessa altura pensei que está. Uma vez tivemos uma picada que tem 38 quilómetros e levámos 18 dias a chegar lá. Porque as picadas, aquilo não era uma picada, era um campo de minas, minas por todos os lados. E fomos levar pedras para fazer uma igreja. A guerra da picada, porque nesta época de 73, já quase no fim da guerra, portanto, já não haveria grande necessidade por parte da Frelimo de fazer ataques em Cabo Delgado. Apenas lhe bastava manter alguma instabilidade para mostrar a sua presença. Nesta altura, portanto, as minas eram, de facto, o flagelo pior de todos. Quando a guerra reentra, então, nunca... O Neujardino era um homem com muitos anos de afro. Tentia de convencer o São Mora Machel a aceitar aquele acordo. O Balsinha vai começar por recordar-lhes os comunicados que lemos quando entrámos em contato convosco que faltavam 20 para as 7. Na madrugada do dia 25 de Abril, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios. Há ações, estações de radiodifusão e a rádio-televisão, aeroportos e fronteiras. Eu estava exatamente em Lourenço Marques, no dia 25 de Abril. Eu frequentava um café de universitários, isto é importante, universitários. Cheguei lá e eles perguntaram-me, então, Marques Pinto, e agora? Eu disse assim, agora é muito simples. Para muita gente a guerra não acabou. Para um homem que tem estresse de guerra, a guerra vive ele dia a dia, no sono que não tem, nos pesadelos que tem, quando consegue dormir, no relacionamento com o resto das pessoas. Tenho o grande deficiente quando quer subir uma escada, quando se quer sair da cadeira de rodas, quando quer, enfim, ter uma vida mais normal possível. Para eles a guerra não acabou. A CIDADE NO BRASIL 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 São Carlos, 122 filhos de 1998-1969, Moçambique, 1970-1932. De quantos sacrifícios, senhores que em mim mandam, é feita a vida de um soldado? De quantas noites perdidas no mato, é feita a vida de um guerreiro? São ventos de guerra, não penses amigo, que a hora que passa é de perigo. Legenda por Sônia Ruberti